É um ano que nós vamos começar com um sistema novo, fora de Munchenango, também na Holanda, de parte do Upstart. Nós vamos começar com um sistema que nós estamos trazendo esse sistema de Duo Direct, e esse é o 13 Hopi Challenge que nós temos aqui para nós. De maneira que os estudantes não se meldam na Duo e sejam nós, não estão agora registrando o mesmo número, e se isso não passa na Holanda, nós não conseguimos trabalhar o mesmo rápido do que nós estamos fazendo no passado, quando nós decidimos. O grupo está bastante grande, aqui nós temos como 58 estudantes que estão em bairro de guia, repartidos entre os três islas, e o grupo mais grande está de Boneiro. O Awe é um grupo mais chiquito que está ali, mas a maioria está na Holanda. A nossa bairro é parte financeira, o nosso estresse é bastante, é 5,30 no tempo, porque nós vamos ganhar o guia no tempo na Holanda. Esse sistema, o sistema, o sistema, a cambia, o grupo não está a compreender como esse sistema está atrás, também de parte de Bachelet, também tem algum challenge para nós, que nós temos que ter algum partido que não é fácil, ou compreendível. Então, nós estamos esperando que nós não apedem a lei incompleto, e essa é a bota que não há raiva, não há 30 anos de pânico, porque nós estamos esperando que nós não apedem a lei, e o tipo e o tipo está atrechando isso aí. Nós estamos pagando em junio, e em junio a maioria pagam o agosto assim, e nós temos o sistema novo, estamos com todos os irmãos, nós podemos pagar, e nós temos um delante, um pouco, um pouco bom para nós mesmo, então nós podemos seguir traer, e tudo muito é que é que é a cobra, mas é que não está lá. O meu mensagem para os estudantes é que cada ano trouxeram uma oportunidade de ouro para você que estudia, assim, bom uso de gente, e bem bem com o diploma, ou ao menos tem um diploma para você que com a vida.